Música Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Grid Largada by Epic Game e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o teste coletivo de pós-temporada da Fórmula 1 que aconteceu ontem, na terça-feira. E nele tivemos a participação de Gabriel Bortoleto em seu primeiro teste coletivo da categoria e também Felipe Drogovic. Os dois pilotos brasileiros foram bem? Foram mal? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então se você ainda não for inscrito, se inscreva, deixe o seu like e se quiser fazer uma doação para o nosso trabalho, tem o QR Code aí na tela, tem o Pix na descrição desse vídeo. E claro, se você quiser virar membro do canal, é só assinar o plano Road to Wind pra cima. R$4,99 e você já tem vários benefícios, como a participação em sorteios, tem também o grupo exclusivo no WhatsApp, tem o Fantasy Premiado que volta ano que vem e também assistir as corridas da Fórmula 3 a partir de 2025. Então pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Música A primeira coisa que me veio à cabeça quando eu soube desse teste de pós-temporada da Fórmula 1 com o Gabriel Bortoleto foi uma enorme preocupação. O tempo. Não por conta do brasileiro fazer um tempo ruim, por exemplo, ou ser pior do que seu companheiro, mas sim pelo torcedor, que dá muito valor a essa questão de tempo feito em pista. Considera que se um piloto foi mais rápido que o outro em teste ou TL1, é melhor que o outro. E não deu outra. Só foi Bortoleto ficar cerca de um segundo mais rápido que Nico Hukenberg em um determinado momento do treino, que no próprio grupo de membros do grid de largada tinha gente comemorando. Bortoleto tá mais rápido, nas redes sociais eu via que Bortoleto é melhor que Hukenberg, já ganhou, vai ser melhor e ponto final. Eu acho que vocês sabem muito bem o que eu sempre falo sobre testes de pós-temporada, sobre treino livre, sobre TL1 e todas essas coisas. Tempo, pessoal, nesses momentos não vale absolutamente nada. Vocês já estão cansados de escutar. Ok, Chico, mas eu sou novo aqui. Por que esses testes de pós-temporada, pré-temporada, treino livre 1 de cada final de semana de corrida não vale nada pra vocês? Explica pra mim por que é a primeira vez que eu apareço no canal e eu não sei o porquê disso. Simples, pessoal. Nesses testes nunca se leva em consideração o tempo final de volta. Se for em treino livre 1, os pilotos estão começando a acertar o carro. Se for pré-temporada, eles estão conhecendo o seu novo carro. E nesses testes de pós-temporada, por exemplo, o Bortoleto, ele estava se adaptando à nova equipe. Inclusive, na gravação que ele fez, após esse dia, deu pra ver que ele estava muito cansado. Ele ainda não está fisicamente pronto pra esse carro. Fora outras questões, com a questão dos pneus, por exemplo. Tinha carro com pneu de 2024 e outros com pneu de 2025, fazendo testes separados. Fora o cronograma de teste. Bortoleto obedeceu várias regras, vários testes que a equipe mandou ele fazer. Não era simplesmente pegar o carro e acelerar. E isso não valia só pra ele. Valia para todos os pilotos. Não à toa, por exemplo, Carlos Sainz, na Willian, mandou praticamente depenar todo o carro. Pra ele fazer o ajuste que ele queria. É um momento de conhecimento, um momento de trabalho. E não ficar fazendo o tempo mais rápido possível. Agora, novamente, Stik, ok. Mas o que a gente deve avaliar desses testes de pós-temporada, pré-temporada ou treino livre? Simples, pessoal. Fiquem de olho na questão de número de voltas dadas. Não tô querendo dizer que um piloto que deu mais volta que outro, necessariamente foi melhor e está mais preparado. Mas ele conseguiu mais dados por ter feito um maior número de voltas. Então, Bortoleto, por exemplo, que fez 130 voltas. E Felipe Drogovic, que fez 148. Conseguiram ótimos dados, muitos dados. Mais dados do que, por exemplo, o Oscar Piastri, que terminou com 72 voltas apenas. Então, resumindo. Quando o piloto dá mais números de voltas, quer dizer que ele conseguiu obter mais dados. E também, importante, ele teve menos problemas durante os testes. Ou seja, teve mais tempo de pista do que se ele tivesse tido problemas e ficado parado nos boxes. Dos 23 pilotos em pista, Bortoleto foi o 18º e Felipe Drogovic foi o 21º. E se você acha que eu tô dizendo isso só pra proteger os pilotos brasileiros que pegaram uma posição ruim, se a gente for ver a tabela. Lembre-se de quando eu falei do Drogovic. Quando ele foi segundo colocado no treino livre, eu disse a mesma coisa. Que isso não importava tanto. Não era motivo pra comemoração em si. Mas, claro, fazer um tempo bom nesses testes, conseguir uma boa colocação, tem apenas um benefício real. Que é o benefício de iludir aquele que não está preparado. Aquele que não tem conhecimento a respeito desses testes. Quem tá há mais tempo aqui no Grid Largada sabe que não é a primeira vez que eu falo sobre essa questão dos tempos. Eu acho que já é a décima vez que eu falo aqui. Por quê? Toda vez tem alguém que pensa que tempo alto, tempo bom em teste, realmente é sinônimo de rendimento. De que o piloto é um dos melhores. Então, por exemplo, se Bortoleto chegar na pré-temporada e conseguir um P3, um P2 no primeiro dia de testes. Pode ter certeza. O hype dele em cima do torcedor vai crescer bastante. E isso vai sim favorecê-lo. Mas é o único benefício real que tem. Tendo apenas os objetivos em vista, tanto Bortoleto quanto Felipe Drogovic tiveram um bom dia de testes. O Bortoleto conheceu sua equipe, trabalhou bastante, conseguiu coletar dados. A mesma coisa Felipe Drogovic. Várias voltas com pneu novo de 2025. Conseguiu obter muita informação. E isso tudo é de alto valor para as equipes. Agora é se preparar para 2025. Andar muito em simulador e aí repetir todo esse trabalho na pré-temporada, se preparando para a Fórmula 1. E quem sabe não sobra uma vaga para o Drogovic. Eu duvido muito, mas a Fórmula 1 muda do dia para a noite. Outra questão levantada nesses testes foi o número que Gabriel Bortoleto utilizou em seu carro. O número 98. Muitos perguntaram se esse número seria utilizado pelo piloto brasileiro em 2025. Se seria utilizado no ano que vem por ele na Fórmula 1. Não pessoal, inicialmente a gente pensou que poderia ser uma homenagem ao Enzo Bortoleto, seu irmão. Que nasceu em 1998. Mas não, é apenas um número que a Sauber utiliza em testes. Ela utiliza tanto o 97 quanto o 98. Então é um número da equipe, não o número do Bortoleto. O brasileiro, existiu também muita dúvida qual número ele vai utilizar ano que vem. Eu mesmo já fiz um vídeo aqui no canal dizendo que poderia ser o 85 ou até mesmo o 5. Só que muita gente disse nos comentários que o 5 não podia por conta do Vettel, que já utilizou esse número e ainda estaria no período para poder utilizá-lo novamente caso voltasse para a Fórmula 1. Mas pessoal, eu apurei aqui e posso trazer com uma certa credibilidade essa informação. Bortoleto vai sim utilizar o número 5 ano que vem. Não é informação oficial, não veio nada de assessoria, não veio nada da equipe do Bortoleto. Então, tenho essa informação com parcimônia, com cuidado. Foi apenas a minha apuração. O que foi dito para mim é que Bortoleto utilizará sim o número 5 e não o 85. Porque o Vettel, depois desse ano, ele não pode mais utilizar. São apenas dois anos que o piloto alemão pode segurar esse número. Então, vamos ver se eu estarei certo ano que vem e Bortoleto vai utilizar o número 5 na Fórmula 1. Inclusive, as minhas fontes disseram que já está tudo pronto. Inclusive, a arte do número já estaria pronta. Eu não vi foto nenhuma, mas digamos que já está tudo preparado. Mas e vocês gostaram aí dos testes de Bortoleto e Felipe Drugovic? Diga nos comentários. Quero saber a sua opinião. E se você gosta, quer apoiar os pilotos brasileiros da base, quer apoiar Felipe Drugovic, Bortoleto, que agora não são mais da base, mas estão chegando ali na Fórmula 1. Então, venham com a gente. Se posicione você também no grid alargado. Um grande abraço, pessoal. E valeu.